Beleza? Ó rapaziada, tamo aí ó, a carga tá no meio, entendeu? Foi três carretinhas já do trator, só que é um detalhe, eu falei pra vocês que eu ia filmar a estrada aí na hora de voltar Ó, não vai dar certo, sabe por quê? Que meu celular não filma de noite, né? Bom, não de longe pelo menos, né? Já tentei filmar a estrada à noite e não dá certo Aí vocês falam um negócio pra mim, agora é quatro e alguma coisa já da tarde Se eu não me engano, quatro e vinte, quatro e meia, foi três carretas das duas horas até agora Mas três carretas vai no mínimo, no mínimo, mais duas horas e meia, três carretinhas, no mínimo eu tô falando De duas horas e meia a três horas e meia, e mais uns com uma meia hora e quarenta minutos pra amarrar Vai sair daqui sete, oito horas da noite quase, né? Três, quatro horas, é? É isso aí Sai daqui umas oito horas da noite, entendeu? Aí não vai dar pra filmar a estrada Aí, eu tô aqui parado, com fome Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou bolar uma ideia Vou beber uma água de coco, que coco tem bastante E daí vou partir o coco no meio, pra comer a carne do coco Aí um detalhe, primeira tentativa, eu esqueci que eu tinha um facão dentro do caminhão Aí a primeira, os dois primeiros cocos que eu bebi Vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz, ó Ó o que eu tenho aqui no caminhão, ó Furei o coco, fiz dois buracos, furei e bebi Aí, tive a ideia de comer o coco Mas vou furar e vou comer com, como é que eu vou partir? Veloce, burdoado ali no caminhão, não partiu Aí eu lembrei, que eu tinha um facão aqui dentro do caminhão Certo? Vou mostrar pra vocês o meu facãozinho Que eu comprei no Belém, há uns cinco anos atrás Quatro, cinco anos atrás Ó a criança Hã? Ó O cara fez, ó, e deixou os dentes da serra, ó Isso aqui tá tão bem escondido ali Porque, não sei se vocês sabem Mas se a Federal pegar você com uma arma dessa dentro do Uma arma não, né? Que não é uma arma, mas pegar você com um facão desse dentro do caminhão Eles podem tomar o teu facão e prender Não você, mas o facão eles podem prender Né? Mas tá bom Fica tão escondido que daí Por causa disso Que aí eu acabei esquecendo que eu tinha Aí o que que eu fiz, gente, ó Abri o coco Cortei, ó E comecei a beber assim, ó Hum Desse jeito Desse jeito, ó Ó Mas aí tava me molhando tudo E o motorista é um bicho criativo Motorista é terrível O que que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Lembrei do que? Uma coisa que não pode faltar no caminhão Caninha de rodoar Aí eu fiz o que? Cortei um pedaço do caninho de rodoar E ó o que que isso aqui vai servir agora Passei uma água ali Né? Só pra Deseclavou Né? E ó Ó Engenhosidade de motorista é minhão Ó Hum Hum Só faltou a praia agora Só faltou a praia Que coco, ó Olha atrás aí Coco tem sobrando, gente Ó Ó Dá uma olhada Isso aí tudo é plantação de coco Tudo irrigado Ó E em cima do